Olá galera, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui é o Arthur trazendo mais notícias do mercado de criptomoedas dessa vez estou utilizando o site WeBitcoin com o tema CEO da Ripple afirma que o XRP tem, entre aspas, inflação zero ao contrário de Bitcoin e Ethereum antes de começar a minha notícia quero muito agradecer aos inscritos do canal muito obrigado mesmo pelo apoio que vocês dão vamos ver realmente se tem o XRP inflação zero ou não eu estava observando aqui os comentários e vi que algumas pessoas não estão satisfeitas com os investimentos em criptomoedas mas eu até entendo porque o mercado veio caindo muito perdemos em certo tempo um trilhão de dólares em capitalização global então foi uma queda brutal no mercado, uma correção então realmente quem comprou em alta está perdendo muito dinheiro agora mas lembrando gente que eu tenho um vídeo aqui no canal acho que eu considerei o vídeo mais importante falando do planejamento dos investimentos quem investe tem que ter paciência, tem que ter tempo livre para estudar o mercado acompanhar o mercado e daí ver algum ativo interessante para investir normalmente é a Arthur, tem gente que coloca todo o patrimônio em XRP todo o patrimônio em ADA, todo o patrimônio em Tires, todo o patrimônio em Ethereum todo o patrimônio em Bitcoin são pessoas gente que estudam muito o mercado para arriscar todo o patrimônio em um único ativo então ele está estudando muito esse ativo e tem quase que certeza de que o ativo vai sobressair a longo prazo por isso que tem gente ah mas você recomenda alguma coisa assim apesar dos vídeos não ser recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo nem orientação de investimento porque cada um tem o seu jeito de investir cada um tem o seu tempo livre cada um tem o seu jeito de fazer as coisas não existe certo nem errado mas eu acho importante a gente não perder dinheiro no mercado então você acha certo a pessoa investir tudo num ativo só? gente, o Warren Buffett investiu tudo numa empresa só só que essa empresa diversificava em outras empresas então no meu ponto de vista como eu trago aqui na carteira pública do canal eu gosto de diversificar os meus investimentos na tentativa de proteger o meu patrimônio investido agora se a pessoa quer arriscar em um único ativo ver que o ativo tem futuro e tudo é a critério dela ela tem que estudar o mercado estudar o ativo e assumir o risco mas cada um é de um jeito não tem como ficar discutindo isso então aqui vamos voltar para o assunto vamos ver se o CEO da Ripple apesar da queda do mercado da correção que está tendo aí o XRP é realmente inflacionário não tem inflação zero não tem inflação não é inflacionário não é deflacionário falei errado, vamos lá o CEO da Ripple, o Brad Garglinhouse ressaltou os pontos positivos do XRP em comparação com o Bitcoin e Ethereum vamos ver em sua recente entrevista CNBC o CEO da Ripple, o Brad Garglinhouse afirma que o XRP tem, entre aspas dinâmica de inflação zero porque todos os tokens existentes foram pré-definidos, entre aspas todo o XRP que já foi criado já foi criado então é uma dinâmica de inflação zero gente, não sou eu tento trazer aqui a notícia mais transparente para vocês eu discordo dele eu discordo dele porque todo o XRP já foi criado todo o XRP já foi criado realmente tem 100 bilhões de tokens XRP no mercado terá, né? 100 bilhões mas nem todos foram liberados então a partir do momento que esse token é liberado o XRP deixa de ser deflacionário e passa a ser inflacionário porque quanto mais tokens tem no mercado mais desvalorizado se torna o ativo isso é o meu ponto de vista deixei no comentário o que vocês pensam sobre isso eu acho que ele está enganado nesse ponto agora se todos os 100 bilhões de tokens XRP estivessem no mercado talvez eu concordaria com ele talvez mas não é o caso Garglin House diz que a Ripple possui muito mas o algoritmo de consenso do XRP impede a criação de mais tokens realmente a Ripple possui muito por isso que o XRP é considerado um token centralizado isso segundo o executivo a diferença da prova de trabalho criptométricas como o Bitcoin e o Ethereum ainda estão sendo exploradas eu discordo novamente com ele não invisto em Bitcoin nem em Ethereum mas vamos levar o lado daqui para o Bitcoin não é porque eu não invisto que a gente não tem também que falar do ativo o Bitcoin é um ativo igual a Ripple já tem a quantidade total de tokens pré-determinadas a Ripple terá 100 bilhões de tokens o Bitcoin terá 21 milhões de tokens no mercado um ponto igual então se isso é dois pontos iguais os dois ativos são deflacionários são contra a inflação só que o Bitcoin ainda está sendo minerado não tem todos os tokens no mercado e o XRP não está sendo minerado mas também não tem todos os tokens no mercado então eu não concordo com a fala dele no momento se o XRP realmente tivesse os 100 bilhões de tokens circulando talvez eu concordaria com ele mas não é o caso o Bitcoin ainda está sendo minerado e o XRP ainda tem muito token para ser liberado a Ripple detém atualmente 6.1 bilhões de tokens XRP com 47.7 bilhões a mais bloqueados no Square Account da empresa então vocês viram o tanto de token que tem ainda para ser liberado no mercado não concordo com o que ele falou se você quer investir em algum token deflacionário ele investe em tokens em ativos em criptomoedas que fazem queima constante de ativos qual token Arthur que você investe que tem isso lembrando que não é recomendação nem de compra nem de venda eu invisto na Binance Coin desde quando se eu não me engano gente eu comprei a Binance 30 dólares agora já está 300 dólares então é um token deflacionário e só tende a valorizar mais de acordo com a capitalização de mercado e com a queima de tokens que vai ocorrendo trimestralmente quando questionado sobre o processo movido contra a empresa pela Comissão de Valores Ombriar dos Estados Unidos aqui já está voltando ao processo quem acompanha o canal sabe dessa novela mexicana que a gente acompanha dia a dia Garglin House reiterou a defesa de Ripple de que o XRP não é um contrato de investimento porque os detentores do token não podem reivindicar uma participação na empresa concordo com ele nesse ponto eu não acredito que o XRP seja um título o XRP está com mais características de criptomoeda além disso, Garglin House continua a insistir que a Ripple não controla o XRP o que é uma afirmação amplamente contestada por que contestada gente? porque o XRP é um token centralizado não controla o XRP mas pode ter alguma atuação em relação a cotação do ativo o ativo está muito caro a Ripple vende liberando mais token para o mercado o ativo está barato a Ripple pode comprar de volta a Ripple não controla o XRP o XRP é uma tecnologia de código aberto muito semelhante ao Bitcoin em contraste o XRP é muito eficiente em termos de velocidade de transação e é uma blockchain neutra em carbono isso aqui eu concordo ela é uma tecnologia bem mais não é blockchain até onde eu sei não é blockchain mas é uma tecnologia bem mais econômica energeticamente do que muitos ativos no mercado inclusive mais econômica que o Bitcoin e tem as suas vantagens e desvantagens realmente a velocidade de transação é bem superior e a eficiência também as duas criptométricas são eficientes o Bitcoin e o XRP só que a velocidade de transação da Ripple é bem superior da Bitcoin o executivo também elogiou os negócios de pagamentos internacionais da empresa alegando que ela pode desbloquear trilhões de dólares gente, tomara que isso aconteça eu tenho certa dúvida por causa do XRP Ledger da rede XRP Ledger privada se realmente a capitalização desses trilhões de dólares vai entrar para o XRP ou não porque se entrar o token valoriza enormemente da noite para o dia é uma valorização surpreendente se não entrar fazer o que? paciência tem que entrar investimentos entre aspas podemos torná-los em tempo real muito eficientes de custo muito baixo e isso é bom para a economia global podemos desbloquear trilhões de dólares de tipo de capital aprisionado para tornar a economia mais eficiente se isso aqui acontecer trilhões de dólares sendo liberado para o XRP movimentar e dar liquidez ao mercado atual a cotação do XRP explode da noite para o dia mas são especulações você investe no ativo acreditando nisso? Arthur, eu invisto eu invisto em XRP coloco ele na minha carteira como um ativo de risco acreditando nisso se vai acontecer ou não não sabemos só saberemos no dia que realmente o XRP for considerado uma criptomoeda pela Comissão de Valores Ambulados dos Estados Unidos e daí os bancos começam a adotar o ativo no mundo todo eu acredito em trilhões de dólares sim, talvez o ativo tenha uma alta bastante relevante podendo chegar a 10, 15, até 30 dólares talvez, mas é uma valorização surpreendente para um ativo que está sendo negociado a 1 dólar se ele chegar a 10 dólares é uma valorização de quase que 1.000% então é uma valorização muito expressiva tradicionalmente Garglin House também lamenta a falta de clareza regulatória por parte dos Estados Unidos isso aqui é normal sempre ele está reclamando e todo mundo reclama está saindo provavelmente esse ano uma regulamentação em torno do mercado dos criptomais nos Estados Unidos conforme relatado pelo U2Day a SEC agora está pedindo uma ordem judicial para depor mais funcionários da Ripple isso aqui a gente acompanha a nossa novela e vê como é que vai essa batalha entre gigantes entre a SEC e a Ripple daí gente eu espero que é uma notícia muito boa concordo e discordo com algumas coisas não sei o que vocês pensam deixa aí no comentário o que vocês pensam eu gosto de saber o que vocês têm de informação também sobre o que anda acontecendo muito obrigado aí pelo apoio que vocês dão você que não é inscrito no canal se inscreve deixa o curtir o apoio de vocês é muito importante para mim um abraço e até a próxima e até a próxima e até a próxima